Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é que você tem? É que sim o que é, eu que você tem aqui. O que eu falo no início? Não é isso que é o que você faz. Eu falo no fim de comer. Por quê você economista, você falou em homens? Você falou. Eu não falo em homens. Eu falo no fim de homens, os chamam Denis de homens que soam no início. Diga isso mesmo, você não consegue fazer nada. Não sei o que falar, porque alguém dá uma pessoa para a casa. Você pode dizer que não está. Isso não está. Você está feliz? Não está feliz? Isso é verdade. É o que você está feliz? Não está feliz não, isso não é. Você pode dizer que você está felizmente e feliz que você não está feliz e feliz. Diz ele que não está feliz. Eu vou te agradecer. Eu vou te dar pra mim. Como você tem? Eu sou de você. Eu vou te dar pra mim. Eu vou te dar pra cá. Ok, é tudo bem. Eu vou te dar pra você. Ok. Obrigado. 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 Bem, este se chama a medal. E como você acha? De nada mais. Você pode usar o zumbi? Você acha sobre o que ela ama? Escute o que ela não conhece. Você pode usar o zumbi. À que você faz uma velha? Com certeza não é algo que há. Vamos dizer que nós vivemos no mundo. Porque se tornou um делают um soldado. Agora se tornou aqui, apo戦車. Nós somos vendidos com drogas. Isso é uma coisa Kre. Porém se virariska. Vamos lá a gente mais. Aqui não, não soa. Não é só um vacaço. Você está? Você está com o cara? Não, não é assim. Você está com o cara? Errut não, não tem muito erro, mas você está falando isso. Acons Errut! Abra Errut, não era assim. ...Daneu ou não. Deanneu. 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 Deanneu, era não. Por quê?! Eu não quero dizer nada. Você não vai ficar muito muito. E aí, já estou com a espelha! Já estou com a espelha? Você não está gostando de se quebra-tra agora? Não, eu vou sair de fora. Como que vai à espelha agora? Tem a distância com o tempo. Eu disse que ele não tinha uma mulher enquanto esteve. Nós disse que esses avós morreram. Tivemos de vida. Acho que não tem aquele amor. Porque ele não tem o que diz que ele não tem o que diz. Mas eles não tem o que diz, se ela diz que não tem aquele amor. Você não pode descer, você não pode descer. Não, o que você vai fazer? É uma casa. Você vai? Não pode ser mais fácil. Não, não. Você não tem que iria para o que você não vai. Você não vai fazer isso? Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso? Ele vai fazer uma coisa mais fácil. Você tem um grande desafio na frente? Você tem uma máquina de smartphone? Você tem um smartphone? Você tem? Sim. Você não é que você quer dizer? Você tem uma máquina de apetar? Você tem uma máquina de apetar? Você tem um negócio de que você está vivendo? Você tem uma prática de que você está vivendo? Não, 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 não. É claro que essa a seu melhor. Nossa! Não adeus a leitura! Não adeus a leitura e não adeus a leitura. Olha, não adeus a leitura. Não adeus a leitura e não adeus a leitura. Não adeus. Não adeus a leitura. Não adeus a leitura! Você é o que é? denken... omdat eu era sua vida. Meu Deus, eu quero te dizer que você acorde a sua vida. Assim até a sua vida. Você tá muito bem? Aí você pode. Nós estamos semillinando seu trabalho. Para quem é você souber o seu trabalho? Não é preciso você para dizer que você aprendeu a sua vida. Então é uma vida que você representa? Como disse que ele falou que assim conhece ? Como ele fez com seu ensino ? Como eleögou esse maisos ... H enquê bem do tipo de bora Como ele fez? Hance? Haleu do tipo ... É isso mesmo! Eu não consigo dizer o nome! É isso aí! é uma pessoa não tem alguma dúvida. Ela não tem nada mas e depois leva uma dúvida, ela não tem nada E assim você!!! O cara da vida e a sua dúvida! A�e! Ele disse que acreditava que ela não tinhaço ela mesmo! Mas isso era um grande conversations devido. Jovemos alôiso! Não sou de mim, não sou de mim. ... ... Eu não digo que era. Eu acho que eu não digo que é unha. Eu acho que é um carro. Eu não digo que era um carro. Mel não digo que era mais uma polida. Mel não ia смотреть. Eu não ia ver. Eu não ia se tornar uma garra 24 horas. Eu não ia ver. Eu não ia pensar. Eu não ia ter isso. Não sei se que a gente à casa de mim. Gostou, não sei se que você mais me deu para você. Você pode me dar uma vez. É mesmo? É isso aí? Você está me dando uma segunda vez. Eu vou te dar uma vez que eu vou te dar uma vez. Esa é uma vez que eu vou te dar uma vez que eu vou te dar uma vez. Você está me dando uma vez que eu te dar uma vez que eu vou te dar uma vez que eu estou te dando uma vez que eu não sei. Só você não consegue, não. Ainda não, eu não consigo. Sim, mas você, não está? É que você não consegue, eu não consigo. Sim. É que você tem uma ideia para eu. Sim, e qual é? Eu disse que ele não faz o mundo, mas ele não faz o alianço. Eu disse que ele não faz o alianço. mas o preservativo e adictivo não é muito bom. Ainda não há muito tempo, a América e a Canadá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E assim estou chorando, porque temos uma foto diferente. Mas fora dele, estou orando de tudo. Estamos lá? Não! Tem uma foto que ele se torna. Que não tem informação! Olha, aqui, tem uma foto que ele... Como se está fazendo? Você quer que se busque em casa. Você quer que nem assim? Você quer que eu tenha feito com os carrosa구나. Você quer que eu tenha feito com os carrosas. Não, você quer que eu tenha feito com você. Sim, é o seu filho. Para mim? Quando estava eu fazendo a minha minha vida, ele disse que euעom a minha vida. Por que? A minha vida é o que você vai gravar. E assim que eu fiz uma foto, que dou uma foto, e como eu vou gravar a minha vida. Agora, eu, não tenho? Qual a minha vida? Ela é uma fadida que eu vou gravar. Existe uma foto que eu vou gravar e a minha vida é a minha vida. Agora, eu tenho ver! O que vai estar? Se quiser conseguir fazer fotos para eles, o que vai ficar com eles e vai ficar com eles. Não, não. Você consegue fazer fotos? Eu não posso fazer fotos? Você não pode fazer fotos? Ela é uma foto! Ela é uma foto. Ela é uma foto? Ela é uma foto que ela é uma foto. Ela é uma foto. Ela é uma foto. Ela é uma foto. Vamos ver! Eu acho que é bom... Ah?! Vou dizer... Vou ver a lenha! Eu sou um amigo que foi fazendo. Vou para uma foto, Ah, eu acho que estou falando! Como? Hum... Eu não sei como... E como é que você sabe quando nãovia a um bairro? Eu não sei que você não quer. Você pode me fazer para isso. Eu não tenho certeza você que você pode dar bem. Eu não tenho certeza. Não. Você vai, que você não ajuda. E você não vai? Você não vai, eu não. Eu não tenho algo de ver quem eu faz isso. O que você acha? Não, eu não sei. E aí? Quem? Quem é isso? Você não sabe se você não sabe? Você vai fazer isso? Certo! Você vai fazer isso? Você vai ser confiante? Vou falar que você diz agora. Não sei. Você vai fazer isso? Você não vai fazer isso? Se não me sobsmante, não me sobsmante! Como ele não tem a sua vida? O que ele não se sente? Ele não tem que ter que ser muito feliz. Não sei o que é isso. Você diz que ele não tem nada? Não tem que ter um erro. Você pode ter que ver com seus pensamentos. Não sei. Você pode ter que ver com a sua violência. Você pode ter que ver com a sua violência. Não estou a sua violência. Você não é? Não estou de ver com a violência. Não é isso? É isso? Ruti! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não é isso? Não é isso? Sim, sim, Ruti! Você não está fazendo isso, você não vai ficar com você. Mas atrás, isso aqui é uma grande mudança de me. Na verdade, como você quer dizer, ele200-3, Ele quer dizer... Ah, deixa aí, não vai ser Google? Ah, ah! 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 É ok! Ah, ah! Ah, eu estou com a velocidade, Você não sabe como se não sabe... Mas você não sabe? Porque você não sabe, você não sabe, mas eu não sei. Você sabe que você sabe como um gorego? E quando disse, porque você não sabe? Por que você não sabe, ele não sabe? Você sabe que não sabe. Você sabe que é isso. Você não sabe como se você quer fazer isso. E aí? Não é assim. Não entende para você, Muroto. Eu não sei mais que eu tenho que fazer aqui. Eu sei que é meu filho. Isso. Não sei. Só que você. Você não sabe muito? Você quer que você? Você não sabe que eu estou fazendo aqui. Você não sabe muito mais eu não sei. Não, não sei. É isso aí? Não sei. Você é meu filho. não tenho a mais de mim, o próprio cálculo, mas não tem sozinho. Você não tem que fazer foto? Pode importar ter uma foto. Não quer vergonha, mas não quer vergonha. Como é que você viu? Você sabe o que você vê? Você کو Antwortar do que? Não dá para cortar o que você quer fazer foto. O seu fotografia é ótimo, por que? Seu fotografia apresenta é só de Tila. Você não é só de Tila Abrahens Bir Tornom? Agora você tem uma foto. Nessem da Selina e ele vai estar a uma grande foto. Até a gente agora como eu. Como é? Como é a foto? É uma foto de Tila Abrahens Bir Tornom? Como é? Estão com nada? Mas não é nada a faltar? Eu não reality como é que story vai ser mal. Arrapaça! Arrapaça! Aqui! Descubriam de Deus, o Zari! Ouvrime de todos os doigre-los! Tu as desculpaça, o Zari. Fluidor, o Zari! Pôde! Ficou que você está fazendo pôles para ficar aqui. Vocês já estão ficando mal por aí, Adia? O que é que é que estávamos? Depois da sua? Depois iso. Não, não… Ele vai virar-lhe! ele vai virar-lhe! ele vai virar! Ele vai virar-lhe, então... Você não vai virar-lhe! Você não vai virar-lhe! Você consegue a ser um boicinho! E aí, por que você faz isso? Nos pessoas estão comendo. Vem tomar isso! Trêssemos, um... Eu não vou, não vou. Vamos lá, Zai! Você pode usar uma foto que nem você pode usar! Você vai usar uma foto que você pode usar. Essa é a minha foto. Essa é a minha foto. Essa é a foto que você deixa com a casa, ou vai ter uma foto. Não tem mais uma casa. Isso é que você faz! Você quer que você faz isso. Você não é queira? Você não tem uma foto de Rommalho, O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso? É um amigo. Um amigo. Esse é esse é o que é isso aí? Ita é tudo aí. Berhambal. Você diz, ele está me tendo meu filho. Você já está se rar? Mas eu já já morrego. Eu estou a cantar o seu filho. Em marcaria, não tem mais que faz? Você não faz mais que faz isso. Você vai lá? Eu estou com a fonte de fonte. Fale? Você está comendo sua vida? A Cabeca. Você vai comendo sua vida? A Cabeca? Você não vai comendo sua vida? Você vai comendo sua vida? Você vai comendo sua vida? Danna Doro! Você quer que você se sente? Você pode ter muito tempo de pescadoras. Não sei se, tu quer que você não se sente muito tempo de pescadoras. Doro, não se torne a trabalho. Quebra-t-a! Quebra-t-a-t-a-t-a! Quebra-t-a-t-a-t-a! Quebra-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a! Meyrão! 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 Vámonos! Vocês são muito... Descambulha! Tem que aparelagem, não dá pra cá! Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. O que é que tem que fazer? Mesmo! 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 Parece que eu vou dar um bairro! Se eu fizer um bairro, E o que eu fizer um bairro? E o que eu fizer um bairro? E escrever um bairro! É isso aí? Não há nada. Por que você está fazendo? Quando eu falo, eu falo. Quando eu falo, eu falo. Eu falo. Eu falo. Mas não é isso, meu filho? Quando eu falo, eu falo. Quando eu falo, eu falo. Eu falo. Apenas. Vocês virem, como vocês fazem a pele? Eu falo. Não sei se porque vocês falaram. Não sei se porque nós falaram. Oh, eu falo. Nós falamos. Do que você fala? Peloaram? Até lá? Vamos lá. Eu falo. Vamos lá, né? Eu falo eu a falação com outra. Como essas? Será melhor para a seguir a! Quem sabe a essa? Como é o que tem? O que é isso? Ah, agradeço, Nathalie. So, não sei. Minha pequena! Minha pequena! Minha pequena! Me pego! A quem está chegando? Tenho, se pares de צio que me preocupa! E aí tem você? Amas aqui. Então estamos, há uma escola como mamãe. Uma escola? Hum... Ah, eu sou eu que não estou com a senha. Eu não tenho que falar sobre isso. A parte do momento para quem se arrumou. Não estou aqui. Ah, primavera. Assim só também não vá para fazer isso aqui. Agora, vamos lá. Vamos lá, desculpe. Vai me dar agora e dar agora. Pelo que você desiria, a quemБ kê acha que você usa? Foram aí você dizer que vocês têm um a conhecido sobre ela. A que você achou uma roxa? Esqueles que você está curando. ÉVELOME, é assim! Está bem avançado! Por favor, para que você esteja numa nascida? Fique aí! Você está assistindo! Você será assistido! Agora vive-se na deixa de amourar! Você é assistindo a sua assistida. É um jornada! Eu estou assistindo! É um jornada. É um jornada! Já disse a sua assistida. Fique assim! Você era uma enquadraça! Você era uma pessoa que você era assim? Não, não é. Ela não era mais não era. Ela não era mais não era. Ela não era tão bonita, mascarada. Você não era tão bonita. Você não era? Você não tem mais nada. Você tem uma casa muito grande. Você tem uma casa muito grande. Eu realmente não quero fazer o meu filho agora. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu também quero fazer isso. Não consegui fazer isso. Eu não preciso fazer isso. Ah... E olha que... Eu não quero que você não é? Eu não quero te chamar de Renan. Não quero ver se. Eu não quero ver se. Abre-se! 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 Ei! Não, não tá! Abre-se! Abre-se! Coseste, vinha? Agora... Abre! Disse que era um bom fruto! Ele sugou para os Gaúl! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma